O nome dessa é Store, é uma música que fala sobre as tempestades que a gente encontra na nossa vida e que as tempestades também são passageiras, assim como a gente aqui, esse momento e essa música é sobre isso, sobre reflexão interna e sobre as perspectivas que as tempestades nos trazem depois da Camaria também. Então é isso, Storm. Tchau. Tchau. Música 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 Música